Música E olha a mané Hahahaha 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 O que é 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 Granada de fumaça Fogo no buraco Eu vou jogar Pega a bomba Cuidado com a bang Hahahaha A a a Tchumbe avançado Batei o dolec Tem mais um meio Tô 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 aí Tchumbe 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 99 de 1,5 99 morreu Ah, 6,6 Fogo no buraco O cara ali, cara Tomar no cu, mané O cara é sempre maroto Cuidado com a Bang Granada de fumaça Abaixa a torre 90 do cara do B Primeiro pilar Do B Fogo no buraco O cara aqui Vai, vai, vai Virando B, virando B Na porta, na porta Nossa, mas o cara tá muito Tinha Ficou muito sério A missão foi um sucesso Ah, morri, cara Doente, cara Cuidado com a Bang Bomb O Leon não fala Viada Achei que o cara tava fora Não foi um sucesso Passport Devolveram teu char Não assim, mano Os antigos não bugam Passos Mu nerd Mu nerd Caramba, faz granada por cima do laranja aí, mano Chegou Tá Mano, é que beijão, mano É o nome do Martim Martim Cuidado com seus olhos Tem um janela Não é, não é, nem fedendo, não é, não é, não é Vamos, swatão, vulgo antigo Era um rei ter do bug de passar, mano, swatão Swatão, bora pro B lá, reto C4 comigo, meio Anda reto Anda reto Pega, ele tava entrando no bomb, andando no reto C4 também, cara Caramba Caramba, ele entrou o bomb dele, ele tava vindo reto pela escada, moleque Os antigos não bugam o passo, maminha Os nutellas estão noob, maminha Ele falou assim, ó KKK, os caras vêm tudo bugando o passo Aí o Xang, tu tá chorando pra bug de passo Não tô chorando Os antigos não fazem isso Jogadores antigos não fazem isso Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também Acesse a descrição, vem com a B Onde? Cuidado com a Bang! A missão foi um sucesso! Buraco! Peguem a bomba! 99 hotel já mano, do C9 A missão foi um sucesso! Tem bomba meada Pode ter mais um aqui na janela Esse... Perdoe um que fica marcando um Matei! Tem que ficar falado CarРЕaghetti! Galdar um fogo! station lum 1 Fundo Fun 2 Não é um fundo. Já escabe então! Dona carregue! одно forts Fogo no Buraco! Fundo B é um... Uh... Senhor! 99 fundo B ai do C9 Não tem nada Não precisa sugerir Meu Deus, tem um ar Não vamos perder tempo! Não vamos perder tempo! Pokenball! Flashbomb! Flashbomb! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Tem 4 aqui! Mais um, mais um, mais um! Flashbomb! Fogo no buraco! Caralho, o cara continua indo reto! Caralho, todo mundo veio de costa! É só pra ele! É só pra ele! É só pra ele! Tá parado o base! Tá todo mundo indo de lado! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!